Fala rapaziada, já falando aí do blog do cavaco, passando aqui dessa vez pra apresentar e fazer uns testes com os captadores piezo, tá? Esse captador eu recebi há 4 meses pela rapaziada lá, instalei no meu cavaco e no banjo, e terminou que eu não gravei o vídeo, né? Desde essa época aí, pô, o pessoal me deu uma cobrada, né? Pô, grava aí, pra mostrar pra rapaziada o som, e aqui estou eu, tá? Vou fazer esse teste, na época eu recebi 2 captadores piezo midi, esse midi ele tem o diâmetro um pouco menor, tá? E recebi o bigi, ele tem o diâmetro maior, um em relação ao outro, tá? No cavaquinho, como eu tinha na época recebido 2, eu coloquei, fiz um duplo e coloquei no cavaquinho, então meu cavaquinho tem o captador piezo duplo, tá? E no banjo ele tem o bigi. Não vou soltar um som aqui aleatório, fazer um somzinho aqui aleatório no cavaco, não vai vai mal fazer o tempo que eu não toco, né? Tô bem enferrujado, mas é só pra vocês sacarem o som, tranquilo, e vamos nessa. Primeiramente o cavaco, sem estar ligado na caixa, essa caixa é a caixa antiga que eu tenho, mas resolve o problema demais, dá pra vocês sacarem o som, ela tá flat, o volume bem baixo, tranquilo, e vamos lá. Música Agora eu vou fazer o som com caixa ligada, vamos lá. Música 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 E agora eu vou fazer uma, desligar a caixa, fazer uma outra sequência pra minha aleatória aqui, pra vocês sacarem o som. O cavaco tá desligado, vamos lá. Música Música E agora eu vou fazer uma, desligar a caixa, vamos embora. Música 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 Obrigado.